Andava triste sem rumo e sem direção Andava pela contramão Não tinha alegria no meu coração Tudo pra mim era em vão Mas um dia eu encontrei um amigo A minha vida tudo transformou Hoje o seu livro que passou, passou Sou mais que vencedor Mas não dá, não dá Pra viver sem decisão Não dá, não dá Pra viver sem decisão Não dá, não dá, não dá, não dá Pra viver sem decisão Não dá, não dá, não dá Pra viver Vai, Santone! Hoje é impossível viver sem Jesus Ele é o caminho, a verdade e a luz É como ter asa em não poder voar É como ter escorado o mar Mas um dia eu encontrei um amigo E a minha vida tudo transformou Quando o seu livro que passou, passou Nós somos mais que vencedor Mas não dá, não dá Pra viver sem Jesus Não dá, não dá, não dá Pra viver sem Jesus Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Pra viver sem Jesus Não dá, não dá, não dá Andava aqui sem rumo e sem Andava pela contramão Não tinha alegria no meu coração Tudo pra mim era em vão Mas um dia eu encontrei um amigo E a minha vida tudo transformou Hoje o seu livro me passou, passou Levante as mãos e canta fortaleza Mas não dá Pra viver sem Jesus não dá Não dá Levante as mãos assim, vai Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá Pra viver sem Jesus Não dá, não dá Pra viver sem Jesus não dá Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Pra viver sem Jesus não dá Eita que não dá pra viver sem Jesus Eu já falei uma vez e vou falar outra Você pode até viver sem Jesus Mas será terrível morrer sem ele